De volta, aqui atrás das plantas, pra aprender sobre elas com ele que sabe muito. Seja muito bem-vindo, Randalf Dencio, que vem sempre dar muitas dicas pra gente aqui, que aliás, tá com um curso maravilhoso, você que gosta de planta, já se prepara pra fazer esse curso com o Randalf. Aliás, pode até dar de presente, de aniversário pra alguém, não é? Um bom presente, de aniversário, de Natal, pode parcelar, assim, é um curso bem completo e com essa maneira fácil e simples de explicar. Então, isso que as pessoas estão gostando bastante. Ah, e dá pra aprender sobre um monte de planta? Um monte de planta, arranjo, formas de ganhar dinheiro de maneiras diferentes, cuidando de plantas. Legal. Bom, hoje a gente vai falar das plantas de Natal. Então, o pinheirinho, que muita gente tem em casa ou acabou de comprar pra esse Natal. Essa flor tem nome? O popular é bico de papagaio, é super conhecido. Bico de papagaio, que a gente fala flor de Natal. Flor de Natal ou bico de papagaio, é isso aí. Esse é um pinheirinho igual a esse, né? Ó, esse que é a tuia-limão, ela é bem comum também nessa época. Agora, a grande frustração, principalmente quem monta a árvore com criança, aquele momento bacana e feliz, é depois que passar o Natal, a árvore começar a morrer. Ou até antes, às vezes. Isso assim. Alguns cuidados bem básicos, bem simples, podem ajudar a prolongar a vida da nossa árvore de Natal natural. Tá. Eu tô impressionada com o verde bonito desse seu pinheirinho. É uma espécie que é mais verde? É, tuia-limão, até eu tirei umas bolinhas aqui pra você poder passar a mão de baixo pra cima, assim, e sentir um cheirinho bem suave de limão mesmo. Nossa, que delícia! E esse cheirinho exala na casa? Ó, o cheiro... Em algum momento, se tiver um calor, uma corrente de vento, pode exalar um pouquinho, mas assim, bem de perto. O detalhe é o seguinte, a gente tá trazendo pra dentro de casa árvores, né? Então, árvores de Natal são árvores. Então, elas precisam de algumas horas de sol, pelo menos umas 4 ou 5 horas de sol. Cuidado com rega. O que normalmente acontece? A pessoa coloca uma árvore dessa na sala, enche de penduricalho, luzinha até aí, não tem problema nenhum. Só que esquece que é um ser vivo que tá ali precisando de cuidado. De luz do sol, de água. Então, assim, pra conseguir essa vida longa pra sua árvore de Natal, é importante colocar perto de uma janela que toma o sol, porque ela vai precisar... Vamos colocar, assim, um básico, pelo menos 4 horas de sol por dia. E você lembrar de regar sem encharcar, porque muita gente vai deixar com o prato embaixo. A tendência é que aquele prato fique cheio de água e a pessoa vá colocando, colocando e assim, não precisa de tanta, porque ela não tá nas condições dela da natureza. Ela tá numa condição adversa, que é dentro de casa. Então, esses cuidados ajudam a dar vida longa pra árvore de Natal. Um pouquinho menos de água, mas tem que lembrar de regar, né? Porque tem gente também que enfeita tanto pinheirinho que esquece que ele é de verdade e esquece de regar. Esquece que é uma árvore. Esse é um problema bem sério. E aí, depois, vem a frustração, né? De querer que aquilo continue depois no jardim e não consegue. Outro detalhe é a importância de saber a procedência da planta que você tá comprando. Antigamente, as pessoas faziam muito mais isso, de cortar os pinheiros, em vazar e colocar pra vender. Então, ele já tava com os dias contados, assim. Que ele ia morrer, né? Ele ia morrer. Ele não tinha raiz? Não tinha raiz. Ele tava ali pra ser árvore de Natal mesmo. Hoje, a maioria é vendido enraizado. Então, mas assim, ainda tem alguns que, pela pressa, não é uma fé, exatamente uma fé de quem vende. Mas, às vezes, na pressa de arrancar a árvore do chão e em vazar pra vender, ela não consegue se adaptar em vaso e acaba já ali com os dias contados quando chega na casa. Então, sabe, uma pergunta boa pra você fazer numa loja, esse pinheiro foi cultivado em vaso já ou ele foi arrancado pro Natal? Se a pessoa for honesta, assim, transparente que nem eu, ela vai falar. Olha, foi arrancado pro Natal, você pode até tentar prolongar a vida dele, mas o envasado, cultivado em vaso, é mais garantido. Tá. Tomando esses cuidados que a gente falou, né? Vai durar mais. Horinhas de sol, regar. Outra coisa, é não regar por cima aqui da planta, regar a terra mesmo, o substrato. Isso é bem importante. Mas se ela tivesse, no tempo, ela não se chovesse, ela não ia receber água desde cima? Isso, mas aí na natureza, ela tem toda a defesa dela e todo o organismo pronto pra isso. Pra sol, pra chuva, pra vento. Dentro de casa tem que lembrar que a gente é o responsável pela qualidade de vida dessas plantas. Então, isso é um detalhe importante. Você falou que a gente pode encher de penduricara, eu me lembrei das luzinhas de Natal. Pode? Vou te fazer uma outra pergunta. Eu lembro aquelas luzinhas que a gente usava um ano, aí guardava numa sacola, e no seguinte, ia tentar... Nossa, era tudo embolado. Ia tentar desembarassar. E o pior não é isso, é que quando queimava uma, queimava tudo. Aí a gente desembarassava, demorava horas, e depois uma tava queimada e aí pronto. Tinha que comprar outra. Tinha que ou descobrir qual era que tava queimada. É isso aí. Agora pode colocar, porque tá usando muita lâmpada de LED. Então são bem mais leves, mais frias, então não prejudicam a planta. Então pode usar sem problema nenhum. E enfeitar também, se quiser. Eu, particularmente, prefiro uma coisa mais clean, mais leve, até porque às vezes você coloca algum enfeite na árvore, e o galho dela sente o peso daquilo e fica pra baixo. Já não é legal. Se a gente tá falando de dar vida longa e saudável pra árvore, vamos colocar coisinha leve, que fica bonita. Ela aqui não tem nem iluminação, e olha que lindo que ficou. Tá. E ela vai depois de boa lá pro jardim, pra quem mora em casa? Vai. Lembra que a gente sempre fala do caminhar com a planta, da sombra pro sol? Então não vai chegar, quando desmontar a árvore, no dia seguinte colocar pra esturricar no sol pleno. Que a gente faz, tira os enfeites, caminha um pouquinho pro local mais claro, uma janela, uma varanda, um terraço, por um mês mais ou menos, e depois coloca no jardim de uma vez só, porque senão é uma mudança muito drástica pra ela. Ela ficou ali 40 dias, 45 dias no ambiente interno, e do nada você colocar ela no sol pleno. Isso judia da planta. Então, pode fazer essa transição gradual. Devagarinho. É melhor. Vamos imaginar que todo mundo em casa comprou um pinheirinho que foi cultivado em vaso. Depois do Natal, dá pra tirar do vaso e plantar esse pinheirinho? Dá sim. A gente já fez aqui plantio de vaso, né? Você vai, depois que adaptou já pra essa mudança de ambiente, vai tirar normal do vaso sem machucar o torrão, que é aquela bola de terra que tá aqui por baixo. A gente aperta o vaso e tira ele pra sair com maior quantidade de terra envolvendo as raízes possível. Aí sim você vai conseguir plantar e cultivar. Principalmente se o vaso, a planta foi bem cuidada desde cedo, né? Esse detalhe é muito importante. Tá joia. Agora então vamos passar pra flor de Natal ou... Bico de papagaio. Bico de papagaio. Vai lá. Essa planta... Ela é delicada, né? É delicada. E agora, assim, muitas casas, muitas mesas vão ficar com bastante dessa espécie aqui. Então, um alerta importante, também que a gente falou de cuidar, de regar, isso aí é o básico. Mas é que é uma planta tóxica. Então, quem tem criança, animal, principalmente animal curioso, ou filhote que gosta de ou coçar o dente, ou coçar gengiva e vai morder a planta, coloque longe do alcance. Porque ela tem uma ceiva, aquele leitezinho que sai quando você tira uma folha ou uma flor. Aquilo é altamente tóxico pra visão, pra respiração. Então, é um alerta bacana de fazer, porque muitas mesas vão estar enfeitadas com o bico de papagaio. Nossa, eu te agradeço, porque com certeza, não só a mesa, mas tem muita gente que usa o bico de papagaio, eu já vi, fica bonito de fato, embaixo da árvore, né? É verdade, verdade. Pra dar uma graça, pra cobrir aquela parte magrela, né? Faz uma borda, né? Faz uma borda. E aí, se tem um cachorrinho, um perigo enorme, né? Se tem um bebê também. Muitos animais que eles já estão mais desenvolvidos, mais adultos, eles não ligam pra isso. Mas filhote... Ah, filhote vai em tudo, qualquer lugar, né? Vai pela curiosidade, pelo novo, ou como eu te falei, pra coçar a gengiva e o dentinho que tá nascendo. Então, é um alerta bacana de fazer, porque é uma flor linda, uma planta muito bonita, decorativa, mas requer um certo cuidado. Dependendo do filhote, então, dependendo da raça, eles são mais curiosos ainda, né? Exatamente. Agora tem na minha família, que é a minha neta cachorra, porque eu queria um neto, meu filho comprou uma cachorra. Tem uma... Neta cachorra. Tem uma terrier, que eu não lembro qual que é a terrier, mas que cachorrinha bonitinha, mas levada. Fique titica, mas danadinha ela, viu? Pra lhe falar. Bom, além disso, como é que a gente cuida do bico de papagaio? Então, ele também requer regas constantes, né? Mas assim, é uma planta de sol na natureza, então você pode ter no jardim aí a sol pleno, mas como você já comprou, ganhou e ela tá dentro de casa, diminui um pouco a rega, vale aquela regra do dedo pra você colocar. Se tiver seco, eu rego um pouquinho. Se tiver úmido, né? Muitos apartamentos são fechados ou não recebem sol. Tá úmido, deixa sem regar e vou pra uma próxima... Essa daqui eu regaria um pouquinho ou não? Regaria. Essa daqui não, né? Essa aqui não. E também, se ficar na dúvida, é só ver se grudou terra. Ah, legal. Úmido é no dedo, né? Aí é um sinal que você precisa ou não fazer a rega. Pra plantar ele, a mesma coisa da nossa vizinha. Faz a transição do ambiente interno pro externo e cultiva o seu bico de papagaio no jardim. E também tem outras espécies que a gente não conseguiu falar de pinheiro, que já estão lá no jardim, que podem ser decorados também, né? Como o caizuca, aqueles ciprestes italianos aí. Cada casa e cada espaço disponível é que vai determinar o porte da planta. Porque quando eu era criança, a gente ganhava no dia da árvore aqueles pinheirinhos que vinham num saquinho desse tamanho e plantavam num canteiro pequeno. Depois de 10 anos, aqui lutava uma árvore tão imensa, tão gigantesca. Então é importante saber como aquela árvore fica na vida adulta. Pra não ter problema de quebrar chão, de ficar muito grande, de cair com os ventos fortes depois. Então é bem legal saber o nome, a espécie, né? E como ela se desenvolve na vida adulta. Perfeito. Pra evitar surpresas. Eu tenho perguntas, Michele, que a turma gosta de perguntar coisas pro Randal. Tem algumas? Então eu vou até pegar meu celular que tá aqui, Randal. Sempre vem bastante perguntas. Sempre vem bastante. Eu lembrei das perguntas porque uma vez até uma amiga minha, Karina, que assiste o programa todos os dias, se estiver assistindo, um super beijo. Mandou uma pergunta sobre, você falou... Caizuca. Caizuca, né? Que era pra trocar de vaso, que ela tava morrendo. A caizuca, foi bom você lembrar, é uma das plantas que não gosta muito de ficar mudando de lugar. Então, pensa bem. Eu até falei isso pra ela naquele dia, se eu não me engano. Pensa bem que lugar do jardim vai colocar porque ela fica grande e ela não gosta depois de adulta que você mude de lugar. Então é uma planta pra... E é uma planta nobre. É uma conífera, né? Um pinheiro nobre. Então, vale a dica de você analisar bem o local que vai colocar porque ela cresce bastante. Cuidar dela, né? Eu adoro quando o Randal vem e... Olha, com você eu aprendi a amar ainda mais as plantas, né? Porque ele fala da planta com o carinho que a planta merece, né? Porque de fato é um ser vivo. Então, é muito joia. Fico feliz em saber disso. Olha, a primeira pergunta é da Diana, ela é de São José do Rio Preto. Ela fala... Eu tenho essa flor vermelha no vaso, mas não dá flores nunca, só quando eu comprei. Por que acontece isso? Normalmente porque ela não recebe o sol que precisa pra ficar assim. Isso vem da estufa, né? A gente já falou também outras vezes. Com super tratamento de adubação, iluminação, rega. Em casa, se deixar na parte interna, é bem provável que nunca volte a ficar vermelha. Então, ela precisa ser cultivada no sol. Talvez seja isso que esteja acontecendo com a nossa amiga aí que tá reclamando do pico de papagaio, não ficar vermelho. Tá, jóia. A próxima. Adorei a dica sobre o pinheirinho. Entendi porque às vezes compramos a planta linda e ela definha em poucos dias. Parabéns, Cláudia Tenório. Linda, Lúcia Rita, secundino de Nilópolis. Lembra? Eu lembro que eu nasci em Nilópolis. Se é isso que você tá perguntando, lembra? Eu lembro que eu nasci aí, na maternidade de Nilópolis. Um super beijo pra você, tá bom? Beijo grande. Ai, a Lúcia Rita. Será que é a Lúcia da Tcheliette? Pode ser, se for, ó. Um super beijo pra você, viu? Vou lembrar sempre. Próxima pergunta. Gostaria de entender por que quando compramos flores no mercado, elas morrem rápido. Me chamo Letícia de Diamantina, Minas Gerais. Olha, principalmente mercado ou supermercado, que hoje virou um super vendedor aí de plantas envasadas bonitinhas. O problema é esse que eu acabei de falar. Elas têm um super tratamento com altos cuidados pra chegar bonita até o consumidor. A maioria não vai durar. Não é porque você não sabe cuidar ou não tá cuidando. Ela já tá com os dias contados ali. Então, pesquisar, saber o ambiente correto pra aquela planta, aí você pode conseguir uma vida um pouco mais longa. Mas, normalmente, ela já chegou ali no final. Perfeito. Minha dúvida é se posso colocar decoração de Natal na minha samambaia. Tenho três e queria enfeitá-las. Joana, do Pernambuco. Não aconselho. A samambaia tem a folha muito delicada. A menos que seja algum cordão aí brilhante, dourado por cima, na corrente ela tá pendurada. Mas, na planta em si, não. A samambaia pode sentir bastante. Qualquer peso no galho dela pode quebrar. E, na hora, você não percebe. Mas, depois de um tempo, ela começa a secar e aí vai bater um arrependimento, com certeza. Ai, ai. Próxima. Gostaria de fazer uma pergunta para o paisagista. Como é o nome da flor que ele mostrou em outro programa que ele chamou de Banquete de Beija-Flor? Me chamo Eve, de Caxias do Sul. Se eu não me engano, é a flor batom. Tem a columéia, que estava uma flor vermelha bem compridinha, que ela é um copinho, na verdade, anatômico, para o bico do Beija-Flor. Tem essa e a columéia peixinho também, que a flor parece um peixinho, dourado, assim, com a boquinha aberta, e o Beija-Flor vem e coloca o bico lá. Então, você pode pesquisar por columéia, ou peixinho, ou flor batom. As duas são... Eu sempre me refiro a elas como Banquete do Beija-Flor. Tá, jóia. Boa tarde, me chamo Jaqueline Rodrigues, do Belém do Pará. Gostaria de saber se é melhor plantar o pinheiro no solo do que no vaso? É. É melhor porque, a gente falou, é uma árvore, né? Então, se você plantar no lugar certo, com os cuidados certos, ela vai durar por muito tempo. Agora, tem gente que não tem essa possibilidade, né? Não mora em apartamento, ou em casa que não tem quintal, então, também pode cultivar em vaso por bastante tempo. Ah, já, é. Andal, amei. Ah, já? Ah, já. Ó, dá pra fazer a inscrição pro seu curso já, desde já? Já, já tá disponível. Quando é que ele acontece? Ele tá o tempo todo disponível online. Essa é a vantagem que você pode fazer, acessar de qualquer lugar, assistir as aulas em qualquer lugar, pelo celular. É só acessar o site, que é o jardinagemonline.com. Eu convido as pessoas a entrarem no site pra navegar, saber do conteúdo e quem sabe se interessar pra você ou pra presentear alguém que você ama nesse Natal. Legal, jardinagemonline.com e no Instagram, vilaninapaisagismo. Muitíssimo, obrigada. Eu que te agradeço sempre, muito. Foi muito bom te receber.